Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. Nosso tema de hoje é como essa pessoa acha que você está em relação a ela. Como ela acha que você está, não é como ela está. Vamos ver, como ela acha que você está. Canal Enigma do Oriente, gente, traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver como ela acha que você está. O que ela acha, como ela acha que você está em relação a ela. Será que ela acredita que você ama? Será que ela acha que você está com alguém? Vamos descobrir como essa pessoa acha que você está. Canal Enigma do Oriente, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar um horário, tá pessoal? Simples assim. Quero mandar um alô pra todo mundo que tem deixado os comentários aí. Eu leio todos os comentários, eu tenho muita gratidão por vocês estarem participando do nosso canal, tá gente? Muito obrigado, o canal cresce cada dia a mais e tudo isso por causa de vocês, tá bom? Muito obrigado de verdade. Não esqueça o tema, como essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ele ou a ela? Como essa pessoa acha, gente? O que ela acha? Canal Enigma do Oriente, vai deixando seu like aí, ative o sininho, se inscreva. Você está compartilhando o vídeo aí para suas amigas? Tem que ajudar o próximo, gente. Quando a gente ajuda o próximo, o universo traz para a gente só coisa boa, entendeu? É assim que funciona, sabia? Muito legal vocês estarem aqui. Vocês estão gostando do canal? Deixa no comentário aí. Deixa no comentário, vamos ver, vocês estão gostando? Eu estou pensando em fazer uma rifa de uma consulta, o que vocês acham, pessoal? Teve uma pessoa que pediu, eu achei legal a ideia. Vamos fazer uma rifa? Rifa de consulta, isso eu não tinha visto. Mas como aqui vocês falam, eu faço, então vamos ver essa ideia. Como essa pessoa acha que você está em relação a ela? Como ela acha que está a sua cabeça em relação a ela, pessoal? Bom, os montinhos já estão feitos. Montinho 1, a vela da cor vermelha. Montinho 2, a vela da cor preta. Montinho 3, a velinha da cor azul. E o montinho 4, pessoal, a velinha da cor amarela. Lembrando, o montinho 1 e o montinho 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Montinho 3 e o montinho 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a vela da cor vermelha, o montinho número 1. Como essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela, pessoal? Em outras palavras, o que ela acha que você está pensando em relação a ela, o que você está fazendo? Nossa Senhora, pessoal. Meu Deus do céu. Você do montinho número 1 que já teve alguma coisa com essa pessoa, como essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela? Pessoal, essa pessoa aqui, ela acha que você simplesmente não quer mais nada com ela, tá? Essa pessoa acha que você realmente esqueceu ela de vez, tá? Ela acha que você já está seguindo a sua vida, que você está muito no mental, até porque você chama a atenção, então ela acha que você pode realmente estar com outra pessoa, ela até acredita que você já esteja com outra pessoa, tá, gente? Então, realmente, essa pessoa, ela ainda te deseja, só que ela não sabe o que fazer, por isso que ela não se aproxima. Ela acha até com uma certa imaturidade, né, pessoal? É uma pessoa que, às vezes, ela é muito ciumenta, por isso que ela está pensando isso, se você está com uma outra pessoa, porque ela é uma pessoa muito ciumenta, é ela te vigia e procura saber sobre você. Essa pessoa gostaria de ter um reinício com você, tá, gente? Ela gostaria de ter mais uma oportunidade com você, essa pessoa aqui tem sentimentos com você, mas o que eu posso falar para você aqui? Ela não sabe como agir, porque ela está achando que você tem alguém, e com isso ela entra em desgaste, né, ela fica mal, ela é uma pessoa que, ela sabe que se tiver que disputar você, ela sabe que não vai ter tanta vantagem assim, porque ela não está confiando no taco dela, né. Ela é uma pessoa que parece que já errou com você, por isso que ela fica assim, paradinha lá no cantinho dela, mas ela sabe que ela tem que tomar uma posição aí, tá, só que eu vejo que vocês terminaram bruscamente, vocês não estão se falando, a situação está muito fria, saíram quatro, quatro cartas aqui bem horríveis, bem ruins, falando que essa pessoa tem muita saudade de você, e o desejo dela é ter uma transformação nessa situação aí, para poder ficar com você. Só que no momento, ela se encontra desanimada, com bastante medo de te perder, e bem arrependida, essa pessoa tem um arrependimento muito forte, por alguma coisa que possa ter feito a você, entendeu? Só que existe um amor enraizado, essa pessoa gosta de você, só que hoje ela não sabe o que fazer para poder resgatar esse amor. E o que ela acha, como ela acha que está a sua cabeça em relação a ela, ela acha que você não quer mais nada com ela, que você está seguindo a sua vida, entendeu? Essa pessoa acredita sim que você está seguindo a sua vida, e que ela não tem mais chance. Embora ela tenha sentimentos, tá, ela sabe que você tem um sentimento por ela, entenda bem, só que ela acha que o que ela fez foi tão forte, entendeu, que você não quer mais nada com ela, então ela fica em cima do muro sem saber o que fazer. Eu vejo ela pedindo a espiritualidade ajuda, tá? Ela espera ter uma notícia de você, ela acredita ainda que você possa ter algum tipo de apego nela, que você lembre de alguma coisa em relação a vocês dois, e a esperança dela é que você queira se reconciliar com ela. O que eu posso falar para você? Se a pessoa se encontra triste, ela não vai se mexer, por quê? Ela acredita que você possa estar com uma outra pessoa, por isso que você não procura ela, entendeu? É assim que essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela. Recada do universo, permita que o seu coração e sua alma cantem com alegria, paixão. Recada do universo para você, se você tem paixão por essa pessoa, dê um sinal aí para essa pessoa saber que você está só, Entendeu? É o recado do universo para você. Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Temos também a consulta completa por videochamada, são 30 minutos, aonde você pergunta o que você quiser, tá bom? Vamos para a opção número 2, a vela da cor preta, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá gente? Como a pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela? Canal Enigma do Oriente, hein pessoal? Então, meus amigos, minhas amigas, essa pessoa aqui acredita que você está com saudade dela, que você pensa nela, que você recorda das coisas que vocês tiveram juntos, ela acha que na sua cabeça você está triste com ela, você está se sentindo mal ainda em relação a ela, ela sabe que ela errou com você em alguma coisa, mas também ela acredita que vocês vão ter ainda uma oportunidade de estar juntos, porque ela acredita que na sua cabeça você ainda tenha desejo por ela, que você queira ficar com ela ainda, e ela acredita que vocês vão ficar juntos ainda. Mesmo apesar desse corte que vocês tiveram, essa finalização, essa pessoa acredita que na sua cabeça passe a vontade ainda de você voltar para ela, ela acredita que você ainda vai voltar para ela, que essa situação vai mudar, e que vocês vão colher ainda frutos desse amor, porque essa pessoa acredita que você ainda ama ela, que você gosta dela, tá? Mesmo depois de tantos obstáculos, tanto sacrifício, essa pessoa acredita que você vai tirar esses obstáculos, que estão atrapalhando, estão trazendo desgaste, e que você vai voltar para a vida dela, porque você a ama, e ela também tem sentimento por você. Então ela acredita que vocês vão ainda ter uma conversa com clareza, para poder resgatar esse amor de vocês. Um de vocês dois aqui é orgulhoso, né? Alguém vai ter que ceder. E vejo vocês celebrando. Essa pessoa acredita que na sua cabeça, você ainda gosta dela, e vocês ainda vão ficar juntos. Muito positivo. Eu vejo possibilidades dessa pessoa fazer uma viagem com você, ou você fazer uma viagem para ver essa pessoa, tá gente? Aqui, aqui, essa pessoa acredita que na sua cabeça, você realmente tem sentimentos por ela ainda, e que vocês vão ficar, tá gente? Essa pessoa até acredita que você possa estar utilizando de algum tipo de magia, feitiço, por quê? Essa pessoa não consegue te esquecer, e ela acredita que você possa estar fazendo alguma coisa, mas ela gosta porque ela tem sentimentos por você. Qual o recado do universo para você, consulente? Para recapitular o romance, deixe o seu espírito jovem, divertido, interior, brilhar. O que que fala aqui? Seja você, continuar sendo você alegre, você feliz, vibra amor, vibra coisas boas, tenha alegria na sua vida, seja positiva, que essa situação vai se resolver. Por quê? Você vibrando coisas boas, você vai atrair coisas boas, tá bom? O recado do universo aqui é bem forte. Aqui, gente, nessa opção número 2, pelo que eu vi aqui, vai ter reconciliação, tá? Lembrando, mesmo assim, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Vamos para a opção número 3, tá? A vela da cor azul, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Como a pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela, tá, gente? Como está a sua cabeça em relação a ela? A pessoa quer saber como está a sua cabeça em relação a ela. Canal Enigma do Oriente, hein? Então, pessoal, para você que está conhecendo uma pessoa, para você que tem uma amizade aí, como a pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela? Essa pessoa acha que você deseja ela, tá, gente? Essa pessoa acha que você deseja, que você quer colher alguma coisa com ela, por isso que você, às vezes, tenta se isolar, tenta se afastar. Mas essa pessoa acredita que vocês vão voltar a se falar, para quem parou de se falar, lógico, que você vai mandar mensagem, que vocês vão se acertar. Ela acredita que você já tem sentimentos por ela, que você sente saudade dela. Essa pessoa já está acreditando que na sua cabeça você já tem sentimento por ela, você sente amor por ela, tá? Essa amizade aqui, gente, a pessoa tem certeza que vocês vão ter alguma coisa. Ela acredita que isso já está na sua mente, pela sua forma de ser, pela sua forma de agir, tá? E ela acredita que você possa estar apaixonada por ela, e ela sabe que você pensa muito nela. Sabe e acredita que o seu pensamento está nela. Aqui, gente, essa pessoa tem quase certeza que vocês vão ficar juntos, até porque ela tem muita maldade em você já, entendeu? Ela te deseja também, e ela acredita que você realmente também tem esse desejo por ela. Por isso que ela sabe que você pensa tanto nela, porque vocês estão tão ligados que quando você pensa nela, essa pessoa automaticamente, você puxa ela e ela também pensa em você, tá? Então aqui, essa pessoa acha que na sua cabeça você já tem um romance construído com ela, um desejo, entendeu? Alguma coisa ela sabe que você sente por ela. Ela tem essa total confiança. Qual o recado do universo pra você aqui, da vela, da cor azul, opção número 3? Peça e aceite apoio de outras pessoas pra resolver essa situação, gente. Olha isso. Conte com a ajuda de amigos aí, terceiras pessoas aí, e tem tudo pra vocês ficarem juntos aqui, tá bom? Essa amizade aqui vai ter outras coisinhas aí, hein? Entenderam? Mas se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Tem abertura de caminhos também. Gente, lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Simplesmente assim, gente. Você vai entrar em contato e você vai ter as suas respostas via WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal Enigma do Oriente, tá, gente? Vamos para a opção número 4, a vela da cor amarela. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Como essa pessoa acha que você está pensando em relação a ela? Vamos ver, pessoal. Como essa pessoa... Essa pessoa aqui, gente, vamos descobrir o que ela acha que você está pensando dela. Como está a sua cabeça em relação a essa pessoa aqui? O que ela acha que você pensa sobre ela, pessoal? Mentaliza aí, vamos ver. A pessoa quer adivinhar seu pensamento. O que ela acha? Vamos descobrir? O que ela acha que você pensa sobre ela? Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Bom, essa pessoa aqui, gente, já tem um tempo que ela sabe que você... Aqui é para quem conhece essa pessoa já há um tempo, tá? A pessoa aqui, ela acredita que você já tem um sentimento por ela. Ela acredita que você já tem uma confiança, já tem um sentimento, porque você deve se abrir com essa pessoa, deve conversar bastante com ela. Só que essa pessoa aqui, ela acredita que na sua mente você já está desejando ela também. De repente não é nem para o romance, gente, mas é um desejo sexual aqui, tá? E tem sentimento suficiente para vocês fazerem amor, ter uma relação aí, tá? E a pessoa acredita que você já pensa nisso. Por quê? Essa pessoa já pegou você olhando para ela de algum jeito um pouco diferente, e isso mexeu com ela. Só que a ela ficou paradinha, ficou pensando, não, será que é coisa da minha cabeça? Só que vocês estão muito conectados um ao outro, tá? Para quem está separado, vocês vão voltar a se falar. Eu vejo que dessa linha de amizade aqui, vocês vão fazer sexo, vocês vão fazer amor aí, ou tem gente aqui que já até fez, entendeu? E a tendência é vocês ficarem cada vez mais próximos um do outro, tá? Aqui eu vejo vocês numa harmonia, vocês se dão muito bem, tá? Um tem ciúme do outro também, é uma amizade que já tem até ciúmes, e isso faz vocês se aproximarem cada vez mais. Essa pessoa acredita que na sua cabeça você quer essa pessoa, ela acredita que você está querendo ela, que você deseja estar com ela. Eu vejo aqui que vocês vão conversar sobre isso, eu vejo que vai chegar ao ponto de vocês fazerem alguma coisa, se já não estão fazendo a maioria das pessoas aqui, e vai rolar uma coisa sem culpa, tá? E não vai rolar uma vez só não, gente. Pra muitos aqui, vai ficar acontecendo, e de repente vocês vão até assumir um compromisso mais sério, porque aqui o encanto entre vocês é muito forte. Existe já um enraizamento, existe aí um desejo muito forte entre vocês, existe uma completude, existe confiança, lealdade, coisas que em muito relacionamento não existem, na amizade de vocês já tem tudo isso, tá bom? Então pra quem escolheu a opção número 4, a vela da cor amarela, o que passa na cabeça da pessoa em relação a você, o que ela acha que você está pensando sobre ela é isso, que você deseja, ela acha que você está desejando ela, e ela acredita muito que vocês possam sim ter algo mais, tá bom? Qual o recado do universo pra você, consulente? É hora de retomar o controle da sua vida. Olha isso, gente. Olha o universo falando. É hora de você tomar as rédeas da sua vida para as coisas fluírem. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, você já sabe, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado. Um beijo. Fui.